Bom dia pessoal, agora estamos aqui se despedindo do cemitério centenário aqui em Araquari Mais uma manhã gravando para vocês aí, quem é inscrito no meu canal Quem não é inscrito se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos Não percam novos vídeos aqui no Hashtag Caçadores de Cemitério Com mais um vídeo para vocês aqui, várias pessoas do Youtube também já viram gravar aqui O pessoal lá de Balneário Camboriú, quero mandar um abraço para eles também Que já vieram aqui nesse cemitério gravar também Né, então Quem quiser dar uma conferida Lá no Youtube É pessoal Aqui bastante gente já veio gravar aqui E esse é pessoal Vamos inscrito agora Com mais um vídeo Do cemitério Hashtag Caçadores de Cemitério Valeu